Abertura Obrigado Como é que a gente Foi parar aqui Foco na igreja Devagar Lembro que tudo Começou No Natal No ano que passou Como uma noite fria Deu o que falar E uma manhã deixo De ser tão Minha memória não quer Ser apenas um corte na edição Se flashes Do que eu já vivi Pra sempre ficam seguindo Minha mente Em três dimensões Isso é boético? Isso é patético? Por que o Roger Gostou da Vivi? Por que a Angel Estava perto de onde o Hollis Caiu? Por que a Marie Tentou me ligar? Eu sou o testemunhado E o que eu gravei Eu que estou Quer dizer que é o bem E eu estou só Você se deu violão Você se deu violão E a ignorar Eu não Quem disse que é da sua volta Com quem ela vai falar É Quem disse que você Quem disse que é da sua volta Quem disse que é da sua volta Eu nunca amava de minha Nunca quis ouvir o que eu pensava Hoje também Era sempre Algumas irmãs Não poder surpreender Tem você Tem você Tem você Tem você Tem você É Eu não sei se fiz tanto É Eu não vejo tudo por quem Pessoal, ó, por favor Eu daria a vida pra ter o que Angel teve Ver quem me ame E me diga sem ter vergonha É fácil falar, difícil é se decidir, não dá pra amar alguém Se você não se amar, te sostém Só hoje tem bem não brigar com mim, por favor Não posso acreditar que o rei já foi embora Que você também vai partir Engel nos ensinou a amar, vocês precisam se lembrar É hora de dizer adeus O que foi que foi que foi que foi Não foi nada, nada do que foi que foi É porque você mordeu minha boca, mas tudo bem Não, eu não mordei Você mordeu sim, tá sangrando Não, você mordeu, eu tô sentindo Deixa eu ver, deixa eu ver então Você não tem que conseguir trabalhar com a mulher Ai, querida Thomas B. Collins Nós temos que encontrar onde jantar Qualquer lugar como ela pôde Você não foi atrás Porta mais Nós pedimos em ti Temos que tentar Aprender com a situação Se ao menos funcionar Tudo não vai ser em vão A morte é em vão Você virou Há tanto pra se engordar E eu E a Mimi Mimi também vai morrer E você Quem é você Pra mim dizer O que fazer Um amigo Mas quem é Você Marc vai trabalhar Marc só pensa em trabalhar E Marc gosta de trabalhar Sua fuga é trabalhar Fuga pro quê? De olhar pro fracasso Pra sua solidão Pra sua vida De ilusão Isso é uma ilusão Razão Você nos diz Que é melhor viver Que contradição Você finge criar E observar Mas desiste De ter qualquer emoção Mas isso é porque Eu vou sobreviver Você não Tá A Mimi ainda te ama Você tá com ciúmes Ou com medo de perdê-la Ela está tão fraca Ela emagreceu E precisa se cuidar E é você Quem vai fugir Ah não Preciso ir Ei Pra quem sempre é deixado Na mão Quem largou o violão Pra quem sempre quis desatar Todos os nós Quem está com sua câmera Só Eu ligo Eu ligo O poder frio Estou aqui Eu ouvi Você procura Que consiga viver Mas E não quer me ver morrer E dizer Adeus Amor Adeus Eu vim dizer Adeus Amor Adeus Eu vim dizer Adeus Amor Adeus Glória Preciso achar Não me toque Entenda Por favor Não vou ficar aqui Sei de um lugar Uma clínica Reabilitação Talvez você Pode ir Adeus Amor Adeus Eu vim dizer Adeus Amor Adeus Só vim dizer Adeus Amor Adeus 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 Amor Chegou Meu Vim Saia já daqui Por favor Não faremos caridade